o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha aí galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item já está disponível agora com 10 mil cópias beleza para pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa é o mapa do Spotify beleza tá rolando evento aí tá dando vários itens galera não está aqui no mapa galera primeiro vou tá agradecendo o pessoal que sempre deixa o like aí no vídeo muito obrigado a todos pelo like mas se você não deixou o like ainda deixa o like aí galera porque o like é de graça incentiva tá aqui trazendo muito mais conteúdo para vocês beleza galera aqui é o seguinte a missão que complete onda sonora cinco vezes é fácil demais pegar esse item mas tá bugado você não vai ganhar o item agora mas eu já vou ensinar porque ele deve desbugar daqui a pouquinho então você já vai estar sabendo o que tem que fazer quando desbugar beleza já completei duas vezes não contou beleza já viu o pessoal reclamando que tá bugado achei que era eu só e tem mais gente reclamando vocês vai clicar aqui vocês vai vir aqui ó sold way ondas sonoras tá vendo ondas sonoras nós vai teletransportar até lá beleza vai carregar aqui para nós e eu vou mostrar o que você tem que fazer é fácil galera de pegar o item mas tá bugado não tá contando beleza não tá contando não adianta você pode estar jogando aí mas não vai contar ó você vai ter que descer aqui ó completar aqui onda sonora é fácil vamos ver se agora conta já saí do jogo umas três quatro vezes já completei aqui duas vezes não contou beleza ó vambora ó só embora galera você vai até o final lá vocês vão ver aí eu vou tá completando aqui galera não precisa pegar essas coisas só completar galera ó mas eu vou pegar aqui tô jogando aqui de boa vocês vão ver aí que não tá funcionando galera já completei duas vezes troquei de servidor completei e fui ver o pessoal tá reclamando que não tá contando tá bugado então eu tô trazendo aqui galera tá dando umas lagadas aí galera que eu tô fazendo um negócio aqui no pc tá rendemizando vídeo aqui tá caixando tudo beleza então galera é eu vi o pessoal reclamando que não tá contando porque tá bugado o jogo aqui e não conta eu fiz também duas vezes troquei de servidor para ver se era o servidor mas não contou também mas eu tô trazendo o vídeo para que para vocês ver o que tem que fazer quando liberar voltar desbugar isso aqui vai liberar daqui a pouco outra missão também tava bugado se daqui a pouco liberou então já tô trazendo o vídeo para quando liberar você já ficar esperto para tentar pegar o item se eu ver que liberou eu trago o vídeo só galera liberou lá já desbugou corre lá para tentar pegar o item aqui beleza porque é um item fácil vai acabar rápido belezinha ó então ela vai chegar aqui vai tá completando galera ó e ela completou beleza aí você vai apertar aqui continue vai aparecer aqui continue beleza completou mas não tá contando tá vendo ela complete onda sonora cinco vezes então era para tá contando aí mas não contou nada vocês viu que eu completei ali uma vez é ali que é onda sonora é aqui ó então só completar galera só que tá completando aqui que você vai conseguir ganhar o item quando ele desbugar beleza ele não desbugou ainda beleza tem outra aqui deixa eu ver que é isso aqui eu não tava vendo aqui vão ver né que é isso a voltou para o começo galera eu pensei que era um outro portal então galera é isso você vai ter que completar aqui ó tem até o portal aqui ó se vocês quiserem entrar por aqui ou então vocês entra por aqui pelo mapa dá para vocês ir por aqui é que sou de eu tenho um portal aqui vocês podem estar entrando e vai para lá mas como tá bugado não tá contando né vocês vão ter que estar aguardando aí mas você já sabe o que tem que fazer quando liberar o item que quando liberar galera e eu ver aqui eu trago o vídeo para você ó galera liberou corre lá para tentar pegar beleza aí ó caiu o servidor cara ai meu Deus então tá bom galera é isso que vocês tem que fazer aí complete cinco vezes completou vocês vai lá e resgata o item lá onde que resgata lá no começo lá no orb beleza vou tá mostrando aqui onde que resgata você está vendo ó se você completar agora só vim aqui resgatar o item o item tá aqui ó beleza é esse item aqui que é ele beleza então é aqui tá vendo tá aqui ó complete a missão para reivindicar pode ver que ele tá até bloqueado ninguém consegue pegar por causa da missão bugada certo todos os links aí galera decisão do vídeo quem gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau